Para a gente bater um papo aqui, Bárbara, o que você tem achado, o que você achou dessa última apresentação da seleção brasileira? Então, Brizola, eu não gosto de romantizar um empate com a Venezuela, por mais que o jogo tenha sido fora de casa. Eu acho que é um resultado muito ruim, principalmente por todas as chances que a gente criou, né? O Brasil teve um ótimo volume de jogo, acho que a nossa variação no ataque melhorou muito nos últimos jogos. E a gente pode até falar, por exemplo, do Vinícius. Toda vez que o Brasil empata, ou que o Brasil deixa de fazer gols em uma partida como essa, o Vinícius acaba sendo um jogador criticado, né? Ah, o Peca na finalização, jogou mal. Não acho que o Vinícius tenha jogado mal contra a Venezuela, acho que o jogo passa muito por ele. Mas sim, está faltando um capricho nessa última bola. A gente viu o pênalti perdido, que foi um pênalti mal batido, e outras chances que ele poderia ter colocado o Brasil em vantagem pela qualidade que tem. Então, a expectativa sobre o Vinícius é sempre uma expectativa muito grande. E acho que na finalização, não só ele, tá? Eu estou falando do Vini até pelo pênalti perdido, mas é um jogador que poderia ter contribuído um pouco mais nessa última bola. Falando do Rafinha, que é outro jogador também que aparece muito, o Rafinha, para mim, é uma grande surpresa dessa seleção, olhando agora para o copo um pouco mais cheio, porque é um jogador que joga pela ponta direita e vem jogando também por dentro, não só na seleção brasileira, como também no Barcelona. E por dentro, né? Como ele é um jogador que tem drible curto e capacidade de explosão, ele é um jogador que confunde muito a defesa adversária, né? Ele acaba atuando nas costas dos volantes adversários. Isso tem dado muitas oportunidades para o Brasil, muitas vezes confundindo a marcação. Isso é muito bom para a seleção brasileira e tem que usar isso a seu favor. Mas respondendo a sua pergunta, Brizola, não gosto do empate com a Venezuela e acho que contra o Uruguai a gente tem que caprichar mais nessa finalização, porque o Uruguai é muito mais forte, né? É um time com muito mais capacidade de nos surpreender do que o adversário da última semana. Deixa então agora eu fazer uma pergunta para o Brizola, que o ano da seleção foi ruim, né? Mas a colocação na tabela das eliminatórias e as últimas atuações deram pelo menos uma aliviada. Como é que está o clima para essa despedida de 2024, Brizola? Então, está mais sereno, né? Foi uma temporada, de fato, com momentos distintos, né? O Brasil não foi bem na Copa América e principalmente não atuou bem. Depois voltou para a data FIFA de setembro e foi vaiado em Curitiba, apesar da vitória contra o Equador. Depois, uma derrota em Assumpção. Então, as coisas estavam mais pesadas. A gente sente que as coisas estão um pouco mais serenas. Os jogadores ficaram bem irritados depois do empate contra a Venezuela, porque acreditavam que mereciam um resultado melhor. Então, estavam até na zona de entrevista, estavam com a cara mais fechada, alguns não querendo dar entrevista, justamente porque havia essa indignação de que a equipe podia mais. No entanto, há um entendimento de que as coisas começaram a funcionar, que deu liga, como a gente vai acompanhar na reportagem a seguir. Tem uma leveza visível na seleção brasileira. Dá para sentir nos treinos, nas imagens de bastidores, nas entrevistas. Oi? Na televisão. Fica na televisão a tabela, para a gente ver todo dia. Eles estão mais confortáveis até para falar da posição na tabela. O Brasil é o quarto nas eliminatórias, atrás de Colômbia, Uruguai e Argentina. Conforme o time vai ganhando, vai ganhando confiança, o desempenho vai melhorar e tenho certeza que nesses últimos jogos que faltam aí, nosso time vai buscar a primeira colocação. É a sensação de quem acredita que o trabalho da comissão técnica está mais evidente. Acho que os últimos dois jogos também, na última convocação, deu liga, a equipe criou. A gente viu na Copa América, muitas vezes a gente não estava conseguindo criar. Mas a gente tem a sensação de que a gente está evoluindo, o trabalho está melhorando muito. Na quinta, o Brasil empatou fora de casa com a Venezuela. A equipe perdeu algumas chances claras de gol. Além de um pênalti despertado por Vini Júnior. A seleção vinha de duas vitórias seguidas, contra Chile e Peru, na data FIFA de outubro. O Brasil tem a chance de encerrar a temporada de 2024 contra o Uruguai, com uma melhora considerável na tabela e na percepção geral do trabalho deles. Justamente contra o adversário, que iniciou o pior momento dessa equipe nessas eliminatórias. Quando enfrentou o rival em Montevideo no ano passado, a seleção estava invicta no Continental. Perdeu Neymar, que machucou o joelho naquela partida e ainda não retornou ao time. E a invencibilidade. O Uruguai vence o Brasil. Depois caiu para a Colômbia, a Argentina. Ganhou do Equador sob vaias em Curitiba. Perdeu para o Paraguai em Assunção. Nesse meio tempo, ainda teve o fracasso na Copa América, em junho, com eliminação nas quartas para esses mesmos uruguaios. O Brasil se despede. Volta para casa. Agora pode terminar o ano na vice-liderança das eliminatórias. O pensamento é total nesse jogo contra o Uruguai e em fechar esse ano com uma grande vitória, podendo nos colocar numa posição ainda melhor e mais perto da primeira colocação. Buscando ser uma equipe ofensiva, tentando acuar o adversário a todo momento e jogando um futebol solto, vistoso, com alegria. Nessa seleção disposta a jogar cada vez mais como o Brasil, nem nos treinos eles gostam de vacilar.